A gente encontra todo tipo de pergunta, não sei nem o que você vai dizer, mas você perguntaria o que pro Zezé de Camargo, Luciano? E aí, Zezé, tem a moral de fazer um rap, irmão? Quero ver você fazer um rap, de verdade. Gravar um rap? É, eu quero ver você gravar um rap, irmão. Opa! Rap nacional, irmão. Canta, rapê, vai. Rap, Luciano. O rap da época que eu e a Beth ficavam andando ali na Zona Leste, né? Né, Beth? Junto com o nosso amigo Júlio, que era. Fiquei sabendo de um tal de Pepeu, que canta um rap bem melhor do que eu. Em matéria de combate, vamos combater. Só tô esperando você aparecer. Estou chegando, tô pintando agora. Se a guerra não termina, juro que não vou embora. É muito, velho.